Oi você que tá comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima, sou do nascimento do canal Plantas da Zulmira. No vídeo de hoje eu vou mostrar o replante de uma suculenta minha, pedido de uma inscrita, ela me pediu que mostrasse, ela disse que gosta de ver a mão na massa. Então vou mostrar, tem uma suculenta minha precisando replante, e depois eu vou trazer você também para dar uma voltinha no quintal, ver como tá ficando as mudanças. E eu tô começando o vídeo mostrando aqui, essa plantinha é uma margarida, ela nasce quase branquinha, depois ela vai ficando mais escura, mais lilás, mais rosada, tá vendo? Tem um centro azuladinho, linda né? Eu não sei identificação científica, mas ela se chama margarida alemã, foi o nome que eu comprei. Linda! Então vamos lá, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa pra mim o seu joinha, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, tá bom? É essa a sua participação que vai fazer o meu canal se desenvolver. Então vou te levar para dar uma voltinha, ver as mudanças, e vamos ao vídeo. Essa que a Lanchoi costuma ficar bem vermelha, mas ela tava num lugar bem sombreado, então tá bem verde. Mas ela vai mudar agora de coloração, porque eu vou trazê-la pro sol. Aqui tá o meu cacto, leucotricha, se não me engano. E aqui tá a bagunça que a gente ainda tá arrumando. Olha essa, que linda que tá. Esse é um oxalis. Esse arranjo aqui, eu fiz no canal há pouco tempo. Achei que as plantas se desenvolveram demais. Tá meio pesado. Olha, essas plantas estavam bem pequenininhas quando eu plantei aqui. Já estão bem grandes. Olha como estão as letizias. Cresceram bastante, olha. Esse sedunzinho. Essa crássula também cresce muito rápido. Olha só, então eu vou fazer o replante, conforme a minha amiga pediu, quer me ver com a mão na massa, ou na terra. Tá aqui, olha. Comprei esse vaso, não impermeabilizei. É de cerâmica, né? Geralmente eu costumo impermeabilizar, mas eu vou testar deixar essa planta na chuva. E verão a gente sabe, né? É um exagero de água. Então, eu vou deixar sem impermeabilizar. Coloquei um pedaço de isopor. Coloquei um pedaço de isopor. E vou colocar a manta de bidim. Por cima do isopor. O substrato. É aquela sugestão, mais ou menos aquela sugestão que eu já deixei lá no canal. Aqui tem terra vegetal. Essas manchinhas que você tá vendo aí, mais claro, é vermiculita. Tem torta de mamona, farinha de osso. E tem um pouquinho de carvão. Tá? Então, eu vou colocar a terra no vaso. Pronto, olha, o vasinho tá cheio. Agora, eu vou tirar a plantinha daqui, porque eu trabalhei com ela, mostrei ela num vídeo. E eu vi que tava bem pernudinho aqui por baixo, tá precisando de replante. Então, eu vou retirar. Vou dar uma limpada e passar pro vaso maior. E aí, o replante, o meu jeito de fazer replante é esse mesmo, olha. É retirar a planta. Ó, tem o isopor, como eu falei, tá vendo? Eu gosto de colocar o isopor. Acho que o substrato fica mais lindo. Tá tudo bem com a raiz, não tem nematóide. Aqui também, tá tudo bem com as raízes. Eu vou dar uma limpadinha. E aí, tá tudo bem com a raiz. E aí, tá tudo bem com a raiz. Vou usar um pouco das plantas desse vasinho Para terminar de encher aqui Porque ficou pouco, né? E assim ficou pronto Então ficou assim, olha o meu vasinho Terminado Você que pediu aí para ver Eu espero que você goste Que você tenha gostado do replante Aqui no centro Ele ficou meio peladinho Mas eu ainda tenho mudinha pequena aqui, olha Tem várias mudinhas dessas Eu vou colocar depois com mais jeitinho ali no centro E ele vai ficar cheio Então deixa eu te falar um pouquinho Sobre Equeveria Vitor Ela é uma planta de muito fácil cultivo Eu já tenho essa plantinha De dois anos e meio a três A gente infelizmente não anota o dia que comprou, né? Mais de uns dois anos e meio a três Quando eu comprei Ela era só uma rosetinha assim, sabe? Eu não tinha ideia de que planta era É como eu disse num vídeo recentemente Eu compro as minhas plantas por aí Feira, mercado Tem uma loja de agro Que vende aqui na minha cidade Vende plantas Eu compro bastante lá também E essa inclusive eu comprei lá Então uma rosetinha Sem raiz Essa não é uma planta que dá trabalho Eu nunca tive nem coxonilha Com essa suculenta Ela fica no tempo Agora no Nas chuvas de primavera De outono Ela ficou no tempo, né? Só que agora no verão Chove muito Então Eu nunca deixei Ela tomando chuva de verão Como esse vaso aqui É de cerâmica E não está impermeabilizado Eu vou experimentar Deixar ela no tempo esse ano Vamos ver o que acontece Mas é um deixar sim Vou deixar Vou ficar de olho Se eu ver que não está dando certo Eu levo para a prateleira Eu tenho uma prateleira Onde ela não vai tomar chuva Como eu cuido dessa planta? Com a sugestão de substrato Que eu tenho no canal Mas é esse substrato Que eu mostrei aqui Fazendo replante O adubo que eu uso É torta de mamona E a rega Sempre que eu preciso Tocar lá no substrato Vejo que está seco Já é hora de regar de novo Essa não é uma planta exigente É muito simples Só tem isso Que é muito linda Linda demais Mas de resto Ela é a planta mais simples Do mundo Para cuidar Tá bom? Não é uma planta Muito comum De ser encontrada por aí Eu já andei muito por aí E não vejo Essa planta sendo vendida Como outra E suculenta simples Mas essa é uma planta Que eu paguei barato Não é o tipo de planta Que a gente chama de rara Só que ela não é assim Tão comum De ser encontrada Mas se você encontrar É uma planta Que vale a pena comprar Porque além de bonita Ela é muito fácil De cultivar Né? Então eu espero Que você tenha gostado Olha o tamanho Que está a minha Espero que você tenha gostado De ver um pouco mais Sobre a minha plantinha Acabei colocando Esse anacampiceiros Aqui Olha No potinho Da Equeveria Vitor Achei que ficou lindo Né? Delicadinho Fiz esse outro replante Aqui Essa daqui É uma cetosa Alguém beliscou A pontinha da folha E essa outra mudinha Eu não sei A identificação Muito bonitinha Né? Lembra um pouco A jadeita Mas não é a jadeita Vou te mostrar A jadeita Olha a jadeita Ela também Tem esses bracinhos Mas a planta Tem um aspecto Diferente Tem uma coloração Aqui escura Na ponta Na parte de baixo Essa foi uma Que eu comprei Em Campinas O Jonas Correndo aqui Atrás Linda, né? Já desenvolveu Bastante Eu comprei Só a rosetinha E agora Ela já está Com todos Esses Quatro bracinhos Então A gente vai Colocar ele Aqui Olha Nessa parede Aí vai ficar Bonitinho Depois você Vai vendo A gente ainda Está terminando Né? E quem For acompanhando O canal Vai vendo Como vai ficando Mas eu acho Que ele vai ficar Lindo e feliz Aqui Eu vou agradecer A você que viu O vídeo até aqui Muito obrigada Deus abençoe você Continue se cuidando Continue cuidando Das pessoas Que você ama Tá certo? E continue Confiando em Deus Porque Deus Tem as respostas Não é? E tem tudo Que a gente precisa Até o próximo vídeo Um beijo Fica com Deus E até lá Tchau Tchau